Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série com o Mengoncio, vamos lá, com o Sampa Rola daquele jeito né Bom, vambora pro episódio de hoje, rapaziada, eu assisti ontem o jogo do Flamengo contra o Botafoncio mano Falar pra vocês, o Sampaoli errou, né, o Sampaoli errou bastante, mas assim, é, eu vou falar um pouquinho do jogo ali porque eu não me seguro, eu não me aguento, entendeu Tem que fofocar sobre a partida, o Flamengo perdeu o Botafoncio pra quem não viu ontem, na vida real, e cara, é nítido a preguiça de jogar que tem o Davi Luiz Eu assisti o jogo tá rapaziada, peguei pra assistir o jogo, é nítido a preguiça de Davi Luiz, de Vidal, esses caras um pouco mais velhos aí Mano, esses caras tá numa tirícia desgranhenta, né, muita gente criticando o Gabigol no jogo, eu confesso pra vocês que, claro, ele perdeu 3 gols ali, 4 gols ali, 4 chances, né Mas assim, ele é um dos jogadores que mais corre, que mais se posiciona pra jogo, mais pede bola, enfim, é, o Sampaoli vem errando bastante, na minha opinião, na questão dos 3 zagueiros Mas, vida que segue, né, ele que cuide dele porque eu tô cuidando do meu aqui na série do Mengonso Bora pro episódio de hoje, e hoje é o seguinte, nada é só flores, né, a gente conseguiu, mano, a gente tá conseguindo fazer uma boa temporada, um bom Mano, a gente tá conseguindo fazer um Brasileirão muito, né, um início muito bom, Libertadores também, a gente teve o nosso tropecinho lá Mano, aí conseguiu tá no topo, tamo na liderança do grupo, e vambora, a gente ganhou do Atlético Mineiro na estreia, né, ganhamos do América Mineiro, dois times de Minas já na segunda rodada E hoje a gente tem Cuiabá e São Paulo, dois jogos gigantes pra nós fazer, e hoje, mano, acabou, acabou a férias, entendeu? A partir de hoje, a estranha tá caindo toda hora do meu microfone, rapaz, a partir de hoje eu vou fazer o seguinte, vamos começar a limpar o Flamengo A limpeza vai começar, eu já escolhi alguns jogadores que eu vou colocar pra rodar no futebol brasileiro, colocar pra empréstimo, pra venda, e vamos começar a montar o Flamengo imbatível, invencível Que quer tornar o São Paulo, então vambora, mas antes quero avisar pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Bet7K, eu quero apresentar pra vocês o melhor, mano A melhor casa de apostas do Brasil, tá, a Bet7K é a que mais cresce nesse momento no Brasil, começando o campeonato brasileiro agora, mano, não mosca não Vai pra cima, faz a sua fezinha na Bet7K, tá, lá você tem várias, várias vantagens, que eu vou tá falando algumas pra vocês Primeiro, claro, o cashback nas suas, né, apostas esportivas, tem ali um sorteio semanal pra todos os usuários do site, tá, semanal, toda semana você concorre a 7 mil reais, mano 7 mil reais na plataforma, toda semana, começando semana, toda semana tem esse sorteio pra vocês É só se registrar no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, tem o suporte 24 horas online ali pra você Caso você precise, né, tirar alguma dúvida, tiver algum probleminha, é só entrar em contato com eles que é na hora a resposta Tem também, lógico, o Pix mais rápido no mercado, tá, a hora que você aceitar, acertar aquele placarzinho ali, conseguir fazer o, né, o seu green Mano, a hora que você pedir o saque, é o saque mais rápido do futebol, do futebol, não, das casas de apostas brasileiras, entendeu Então, mano, só tem vantagens, e tem mais também, usando o meu código aqui, usando o meu registro no primeiro link da descrição aí Mano, você consegue um bônus de até 7 mil reais direto na sua banca, mano, olha o bônus, mano Quem quer dar esse bônus? Não existe, é a casa que tem o maior bônus do mercado Então, Bet7k, primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, acessa lá, o Nandão tá recomendando pra você Pode confiar, fechou? É isso mesmo, bora pro episódio Como eu falei pra vocês aqui, rapaziada, foco, mano, o nosso foco nessa temporada é Libertadores, né, mas a gente tá indo bem no Brasileiro, mano O time, eu acho que foi o time, como eu falei, que eu consegui fazer o time jogar a bola mais rápido Claro, a gente não tá super ofensivo, ó, as vitórias tão vindo de 1 em 1 a 0 Mas a gente tá com um volume de jogo bom, pressionando, jogando, e vamos lá Como eu falei pra vocês, hoje, primeiro eu vou fazer o jogo contra o Cuiabá, que eu quero tirar algumas experiências E aí eu vou falar pra vocês quais são os nomes que eu quero começar a limpar aqui no Flamengo, tá? Alguns, porque eu confio muito no futuro, no potencial futuro, então é por isso E alguns, porque realmente eu acho que não vai, não vou utilizar no Flamengo, pra mim tá bem claro Bora, a gente pega o Cuiabá hoje, hoje é dia de encarar o Deivinho, mano Hoje é dia de encarar o chato do Deivinho, bora pegar o Cuiabonso então Deixa eu ver como é que nós tá aqui, bora Santos no gol, Matheusinho, né, novo titular na lateral Fabrício e o Bruno, Léo Pereira e Ayrton É, aqui temos um, mano, temos um problema bem sério hoje pra resolver Vocês sabem que no episódio passado o Bruno Henrique acabou lesionando, né E Everton Ribeiro não tá bem fisicamente Gerson e Arturo Vidal, mano, o Vidal tá totalmente diferente da vida real Aqui o Vidal tá jogando bola, tem sido o melhor jogador desse início de temporada Essa é a realidade Eu tava assistindo os vídeos aí enquanto eu edito E ele é o melhor jogador do time, mano Disparado assim, ele e o Rascaíta são os melhores disparado Mas infelizmente ele se lesionou Infelizmente ele não vai poder jogar no episódio de hoje Tá mal fisicamente, nem ele e Gerson E aí a gente começa a ver alguns problemas no elenco Por exemplo, eu só tenho um meia de ligação reserva Quem que é? Matheus França E ele também não tá bem fisicamente Então, começa a faltar peças pro estilo do nosso jogo Porque se eu colocar dois volantes aqui Que é o que eu vou ter pra substituir A gente já joga mais retrancado A gente já não consegue ter tanto poder de criação Por exemplo, eu vou ter que tirar o Vidal Era pra colocar o Matheus França Não vai dar Vou ter que colocar o Thiago Maia Que é primeiro volante E não meia de ligação Então a gente já fica um pouquinho mais, né Recuado Aí eu vou ter que tirar o Gerson Poderia improvisar o Everton Ribeiro ali Eu pensei nisso Mas o Everton Ribeiro também não tá bem Então também não dá Vou colocar o que? Matheus França? Também não Tá mal fisicamente Então eu vou ter que colocar ou o Pugar ou o Igor Jesus, né Eu vou colocar o... Mano, eu vou testar o moleque Eu vou testar o Igor Jesus hoje Tá? Vou dar essa oportunidade pra ele como primeiro Ele vai ter que jogar como primeiro volante Não tem jeito Ao lado do Thiago Maia Até dar um pouco mais de segurança pra ele Porque ele é um dos jogadores que eu quero emprestar Pra ganhar rodagem no futebol brasileiro E depois retornar Isso é uma grande promessa Esses moleques da base que tá aqui Todos eu tenho fé no futuro, né Todos eu quero ver eles no futuro jogando camisa do Flamengo Por isso que eu vou dar jogos pra ele E vou testar ele hoje Mas eu vou colocar em empréstimo Porque a gente tem bastante volante Tá faltando meia de ligação A gente vai precisar de um... Pelo menos mais um meia de ligação Porque vocês tão vendo Hoje Gerson e Matheus França e... E Vidal não podem jogar A gente tá tendo que jogar com dois volantes Fazer o quê? Poderia colocar o Pugar Né? O... Gosto muito do Pugar, mano Acho um bom volante Porém hoje é oportunidade mesmo, né Não é questão que ele tá perdendo vaga pro moleque, não É questão que eu vou dar oportunidade pro... Pro Igor Jesus Arrasca Cebolinha na ponta esquerda Como eu falei Bruno Henrique, que é o titular da posição no momento Está lesionado Não tem ele Posso colocar o moleque Posso colocar o Verton, né E posso colocar também Matheus Gonçalves Que é outro também da base Ou eu posso simplesmente Colocar a Cebolinha pra esquerda Everton... É... Tira o Everton Ribeiro Coloca Pedro Olha o que eu posso fazer aqui, ó Ó Posso colocar Pedro e Gabigol, né Posso jogar assim É assim que eu vou pro jogo Pra gente ter a formação mais forte Caso eu esteja ganhando no segundo tempo Eu quero testar o Verton Que também é um dos nomes Que eu posso estar colocando pra emprestar Então eu vou colocar ele no banco Vou tirar o Everton Ribeiro do banco também Já vou levar o... O Peterson É outro jogador que eu quero emprestar também Então hoje, mano Começa a limpeza No time do Flamengo Vambora pra cima do Cuiabá Com alguns moleques ali no... Alguns... Os moleques no banco E um hoje tendo oportunidade Pela primeira vez Como titular O Igor Jesus Foco nos moleques Aí vocês vão me ajudar A decidir o futuro desses caras aí É isso aí, rapaziada Direto do Marascanã Vamos lá Pra cima do Maracanã, então Precisamos ganhar do Cuiabá Pra manter 100% no... No Brazuca, né E... Vambora Pedro hoje titular Tendo mais uma oportunidade Olho nesse moleque aí, ó De meia na canela Daquele jeito O Igor Jesus Colocou o time ofensivo O Maracanã lotado Mas tem que jogar ofensivo, né Lança lá o Thiago Maia Thiago Maia é muito bom Mas perdeu a titularidade Não vai deixar... Ah, não deixou passar não Ayrton Lucas É... Eu tenho gostado... Ah, falando no Ayrton Lucas Eu tenho gostado muito Das entradas do Felipe Luiz No segundo tempo Tem dado outra cara pro time Ó o Pedro Boa bola Lança pro Gabigol Nas costas Não passou Carma que é nóis Lá vem o Mateuzinho Bem ofensivo o Mateuzinho, mano Um dos melhores jogadores do time Nos últimos jogos aí Bora, Mateuzinho De perna esquerda Não arrasca Bora Cebola Gabi Bola no Pedro Ai, foi muito forte O domínio do Pedro Bola sobrou Igor Jesus Cortou Tá aí o moleque Tendo oportunidade No lugar do Gerson Tentei a bola Do Ceboleta Acabou que não aconteceu Bora Vamos que vamos Que o jogo é difícil Igor Jesus Cebolinha Passou Igor Jesus Jogando muito Chegou no cruzamento Tirou no... Mano Gabigol tava chegando assim Pra cargar a bola Ó Chegando daquele jeito Bora Arrasca No escanteio Bola parada Pra nós Vamos Ceboleta Não subiu Bola sobrou Com o Thiago Maia Dois volantes hoje E tá ofensivo Bora Ó Boa bola Chegou o André Luiz No cruzamento Perfeito Ah não Ele tentou Quem que é Mano Quem que foi Mano Tentou essa bike Que eu não vi Não foi o Cebolinha Não foi o Pedro Deixa eu ver isso aqui Jogadaça Nosso time Tá jogando muito bem Foi o Thiago Maia Mano Acho que foi o Thiago Maia Não consegui ver não Mas que maluco Mano Ia ser um golaço Se faz esse gol Felizmet Não deu bom Né Felizmet Não deu Mano Acho que foi o Igor Jesus Tentou essa bike Ah não Foi o Thiago Maia Na hora que eu tô vendo Bora Arrasca Pra cima Hum Tentei Então vamos embora Com dois volantes Mesmo assim Ih rapaz Tomamos nas costas Virada rápida Vem o time do Cuiabonso 18 minutos de jogo Ayrton Lucas Não voltou né Ayrton Lucas Tá pesado né Ayrton Lucas Tá carregando cimento Né meu filho Nas orbas Não é possível Que volta lenta Ai 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 Gol do Cuiabonso Ó o Deivinho Distribuindo o jogo Moleque E ó que virada rápida Riquelme Gol Do Cuiabá 1x0 pros caras Vai ser difícil hein O Cuiabá agora vai ser Já é uma retranca danada O Cuiabá Já joga em contra-ataque Imagina agora Né Ó Ayrton Lucas atrasado Aí a cobertura do Léo Pereira Também não foi Lá aquelas coisas Não funcionou Contra-ataque E a torcida do Flamengo Cranta mais alto Depois de sofrer o gol Achei começou bem a partida né 20 minutos Tivemos algumas oportunidades Quase o gol de bike Do Thiago Maia Mas infelizmente Ainda não é isso Bora Mateuzinho Gabigol bem aberto Não gosto muito Já falei isso Não gosto de ver o Gabigol aberto demais Mas é o que tem pra hoje Pedro Bora Pedro Por cima pro Ceboleta Essa bola tem que acertar Tem que acertar Thiago Maia Tentei a jogada Thiago Maia não tá Thiago Maia não Ayrton Lucas não tá Lá aquelas coisas não hein Bola no Deivinho Tem que bater no Deivinho gente Não pode deixar ele jogar não Se deixar o Deivinho jogar Ele é abusado Bola do Mateuzinho Vem o Mateuzinho O passe Pedro A jogada ali Que a gente faz toda hora Agora sai um pouquinho mais forte Do que eu esperava Capricha Ayrton Lucas Capricha no segundo pau Pro Arrasca Eita Não é a dele A cabeça né Ó que passe do Mateuzinho Gabigol Não Gabigol Toquei muito atrás Igor Jesus foi bem no lance Ih Só foi elogiar Carma Não vamos ler o Jân Antes de acabar o lance Bora Arrasca Passe do Arrasca Ayrton Lucas Chegou Meu Deus Eu tô apertando o botão Pra essa mula pegar a bola Não tá pegando não hein Bora Igor Jesus Bom passo A Cebolinha na esquerda Tá sumindo Tá jogando melhor na direita Ó Pedro Vamos Pedro Deram uma pancada no Cebolinha hein Deram uma pancada no Cebolinha Pedro esperou a levantar Isso levantou o Cebolinha Vem Ayrton Lucas Com ela dominada Cortou Esperou Deixou no Cebolinha O toque foi curto Acabamos perdendo tempo Arrasca Eita Tá sumido no jogo É mano Meu meio de campo Faz muita falta O Vidal e o Gerson Tá maluco na hora da criação ali Muito lento o meio de campo Hoje Você pode ver que o Arrasca Eita Tá sumido nesse primeiro tempo Mas é isso aí Vambora Não desiste Nós não deseste Nós não deseste Bora Arrasca 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 Tá tendo que marcar hein Um dois Ih Matheusinho do céu Que furada que você botou Nós agora Matheusinho Vem ali tentando O Botafogo Tocou o jogo do Botafogo Na cabeça ainda 1x0 esse primeiro tempo Por enquanto Tomar amarelo Porque é aquela pancada Do Cebolinha Achei que o juiz já tinha esquecido Até eu tinha esquecido Já juizão Aí tá bom Pelo menos ele deu Lançar essa bagaça lá É mano Eu vou voltar Eu não sei Cebolinha na esquerda Não tá funcionando Abigol na direita também Não tô curtindo Não tô curtindo muito Deixa eu ver o que que eu posso fazer Gabigol Cebolinha na direita Na esquerda Eu vou perder ali né Vou perder alguém Ó Marinho não tá Olha o tanto de gente mal fisicamente Ó Poderei colocar o Matheus Gonçalves No lugar do Gabigol Né E deixa o Pedro em campo O Pedro pode ser Importante pra empurrar a bola Coloca pro gol E eu posso testar o Verton Mano eu vou testar o moleque Rapaziada Vou testar o moleque Vou testar o Verton Ele jogou o primeiro jogo nosso Na Libertadores Né Não foi mal Mas Infelizmente É Não tem tanto espaço assim pra ele Ele vai Bom vai ter oportunidade aí Vamos ver Olho no Verton Tendo a segunda oportunidade dele Desde a chegada nossa E do Sampa Rola aqui hein Vertão Só chance Vertão Passa no Deivinho Deixa o Deivinho cruzar irmão Não deixa o Deivinho cruzar Fabrício Bruno Tem uma bike ali Tem que jogar mais simples Os caras tá achando Tá jogando no Na No Manchester City Igual diria o torcedor lá pro Gerson né Não minha gente Vamos fazer mais simprão Arroio com feijão Olha lá Quase faz um pênalti Com esse lance aí Meu Deus do céu E escanteio ainda A bola bateu no homem ainda Mano 1x0 pros caras Não é legal Não é bacana não hein Vem cruzamento Levantamento Sai do gol Ô Santos Segura meu filho Os caras ali Tá precisando jogar mais hein Mas calma É só o começo né rapaziada Vamos com o Karma Vamos Arrascaíta não tá conseguindo fazer É um bom jogo Daivinho Esquece Tomamos o gol do Daverson De novo Olha lá Que desgranhento Sai fazendo graça ainda 2x0 pro Cuiabá Talvez Talvez não Com certeza vai ser a nossa Pior derrota da temporada Até o momento né Mas calma 50 minutos Vamos tentar Mano Arrascaíta tá Sozinho nesse meio de campo Igor Jesus e Thiago Maia não dá mano Precisa ter mais Meio de ligação Tem jeito E aí Fica muito longe O meio de campo Arrasca dos outros dois Arrasca perdido no lance Thiago Maia Nem apareceu na foto Tudo errado hoje Deu tudo errado Pra nós Dentro de casa Faz parte Faz parte da vida Faz parte desse início Desse começo de projeto Nós quer criar um time invencível Se vai ser possível Ou não Vai depender Né Boa Bora o Mateuzinho Mais um Mateuzinho Isso Em cima pro Pedro Pedro Cebolinha Foi rebentado o Cebolinha Ali Tá de pé ainda Tá de pé Não caiu não o Cebolinha Tá com ela O Cebolinha tem jogado melhor No lado direito Thiago Maia O passe do Arrasca Arrasca por cima Pro Thiago Maia O passe Thiago Maia tocou pro meio Tem que ser mais rápido Pedro Uma coisa Eu gosto Eu sou Mano Eu sou fanzaço do Pedro Mas ele precisa ser um pouco mais móvel Tá ligado Tem que se movimentar um pouquinho mais Essa bola não vai chegar toda hora Só pra ele empurrar Tá ligado Vai ter que se posicionar melhor ali Bora Isso aí Hilton Lucas Foi bem agora no lance Meu querido Vamos Ó o Verton Primeiro lance dele ali Entrou no lugar do Gabigol O ídolo né Então Entrou no lugar do Gabigol Não é fácil Vamos ver E aqui tomei bola no Daverson Léo Pereira tem que ganhar do Daverson Isso Se não ganhar do Daverson Na corrida Meu irmão Né Já passando dos trinta e pouco O Deivinho Vamos lá Ó o Thiago Maia Mateuzinho Mateuzinho tá tendo que ser o armador Tá vendo Mateuzinho tá tentando fazer a função Que o Vidal faz no jogo hoje Vamos lá do outro lado Isso O passe Tem alguém passando lá de cá Tem que ter né Ayrton Lucas Passou Deu passe Pedro Dominou Ah Pedro não pode Ayrton Lucas tentou de novo Ô desgrama Não entra não rapaziada Tamo tentando ali Mas tá muito lento Pra finalizar a jogada Essa bola nas costas Boa Jonathan Cafu Meu Deus Se nós tomar gol do Jonathan Cafu Aqui fica ruim pra nós Já tomamos do Daverson também né Que é tomar do Cafu Ó o Werton Boa tabelinha Bora Werton Boa bola Ayrton Lucas Chegou linha de fundo Passe pro Werton Teve a oportunidade Bateu mal Finalização de pé de pano Sabe aquela finalização de pé mole Falta de força É normal Moleque tá crescendo agora Bora Mateuzinho Lindo passe Cebolinha Cebolinha Vai Cebolinha Deu O pé de sal da bola Eu não aguento isso não Olha o gol Vamos Meu Deus Que pressão danada Mas o gol não sai Bora Ayrton Lucas Tentou a jogada individual Passou Foi bem Vamos gente Não tem um filho de Deus na área Eu já cruzei bola Virada uma bexiga E ninguém empurra Bora Fabrício Bruno Ai meu Deus do céu Falta entrosamento Ali da rapaziada O espírito de equipe Que é o bastante Sem os caras Mas vem Olha o Cuiabá O cara tentando dobrar três ali A Rascaeta tentando ajudar na marcação Yuri Castilho Deixou a bola O cara deixou a bola O cara tá dormindo Mas conseguiu o cruzamento Caras A realidade é O Cebolinha na direita Joga mais Pelo menos Nesse início de temporada O Pedro tá jogando menos Que o Gabigol É E o Ayrton Lucas Começou a jogar muita bola No segundo tempo No primeiro foi triste É isso Nosso lado direito É melhor que o lado esquerdo Hoje Funciona melhor Sem quando o Bruno Henrique Não joga né Olha o passe Rascaeta Lindo o passe Cebolinha Soltou no rebote Não Ninguém no rebote Vamos gente Eu quero fazer gol mesmo Que nós não ganhamos Só pra Né Só pra ter número Pra dar confiança Boa bola Chegou Cebolinha Cruzamento pra trás Não deu Hoje não deu Veio a nossa primeira derrota No Brasileirão 2x0 Não jogamos Mano Pelo menos assim Eu não acho que a gente jogou mal Não tem como falar que jogou bem Né Tomando 2x0 Mas nós criamos chances pra caramba Mano A gente deu 5 finalizações 61% de pós-bola Tá faltando os caras acertar o gol Gente Tá faltando essa bola entrar O Ayrton Lucas jogou muito no segundo tempo O primeiro foi muito horroroso Né E Enfim Tamo ali Tamo ali Só o Atlético Paranaense E o Fluminense Conseguiram Engatar os 9 pontos A gente tem jogo contra o São Paulo Mas agora eu vou fazer Aquela lista que eu falei pra vocês Tá Primeira lista de dispensa Do Sampaoli No Flamengo Vamos lá Vamos fazer aqui Porque Realmente Temos negociações Jogadores observados O Olheiro trouxe alguns jogadores Pra gente ver Nenhum me interessa muito Só jogador desconhecido Mas vamos lá Vamos organizar essa parada aqui Então Como eu falei pra vocês Alguns jogadores vão sair Pra ganhar a rodagem e experiência E no futuro Voltarem a vestir a camisa do Flamengo Primeiro deles Peterson Tá Por que o Peterson E por que não o André Luiz Tá Porque a gente tem Marinho E Everton Ribeiro E Cebolinha Que tão fazendo a ponta direita Peterson É o mais novo Peterson tem só 18 anos O André Luiz Acho que tá um pouco mais pronto Pra ser titular Se caso precise Já o Peterson Não O Peterson tem só 18 anos É uma promessa Inclusive mais promessa Que o André Luiz Né E ele vale uma verba Ele vale 45 milhões de reais Ou seja Se a gente emprestar ele A gente consegue Uma ótima verba Consegue um bom dinheiro De empréstimo Então eu vou colocar o primeiro Na lista de De empréstimos Né Vamos ver o que a gente consegue O André Luiz Por enquanto eu não vou emprestar Vou deixar ele aqui Né Mas E aí eu vou emprestar Outro também O Werton Eu vou emprestar Um ponto à direita Um ponto à esquerda E um volante Tá O primeiro Da ponta esquerda É o Werton Porque daí eu fico com o Cebolinha Com o Bruno Henrique Com o Matheus Gonçalves Não vou emprestar o Matheus Gonçalves Tá É a principal promessa Do Flamengo Junto com o Matheus França E o Werton É muito Não jogou mal Entrou bem também Com o Cuiabá Já fez dois jogos Na temporada Mas tá na hora De ele emprestar Pra ele ganhar a rodagem Tem 18 anos Te empresta ele Pra um time da Série B Ou um próprio time Da Série A E o moleque Vai ganhar a experiência Não, não Por que você não vende Esses jogadores Porque não compensa O valor de mercado Ele é um milhão e pouco E eu quero esses moleques No futuro aqui no Flamengo Eu acho que esses caras Vão dar bom no futuro Tá ligado Primeiro a gente empresta Pra ver se eles vão dar bom Lá no time deles Pra depois Voltar pra cá E tentar ser titular Então vamos lá Colocar ele também Na lista de empréstimos Ele Coloquei né O Peterson né Coloquei Coloquei os dois aqui Então Aí fica Matheus Gonçalves Como eu falei pra vocês Aqui Vamos lá Eu vou colocar o Igor Jesus Ele não fez uma má partida O Igor Jesus Mas também não fez boa Essa é a realidade O problema é da minha visão 19 milhões A gente consegue um dinheiro Bem bom mano Emprestando o Igor Luiz O Igor Jesus Quer dizer Ele tem 20 anos de idade E tá na hora de jogar 20 anos de idade Já não dá pra ficar ali Com 67 de over Então tá na hora De esse moleque começar a jogar Pra evoluir logo E aqui ele não vai jogar Porque tem o Eric Pulgar Na frente dele Tem o Matheus França Tem o Vital O Gerson Todo mundo tá na frente dele Então eu vou colocar ele No empréstimo E vamos lá Espero que esse moleque Ganhe muita experiência rápido Porque com 20 anos Ele tinha que estar com Over um pouquinho maior Tá rapaziada E é isso Esses três eu vou emprestar Por enquanto Eu até pensei em emprestar O Wesley Mas não é o momento O Wesley tem jogado melhor Que o Varela Então não é o momento Por enquanto Por enquanto é esses três Que eu vou colocar Na lista de empréstimos Ah eu queria colocar O Matheus Cunha Também mano Por que Nandão? Porque eu acho que a gente Consegue essa temporada Passar com o Santos E Hugo Souza Eu acho que esses dois Dá conta Eu gosto de trabalhar Só com dois goleiros Essa é a realidade E o Matheus Cunha Valeu 860 mil reais A gente consegue fazer Uma grana com ele 21 anos Eu vou fazer de empréstimos Eu vou fazer de empréstimos Vou também colocar ele Na lista de empréstimos Fechou? E aí depois a gente vê Os jogadores que não vão Renovar contrato Tem alguns aqui Uns velhos Aqui uns medalhão Que eu vou começar A vender Liberar Vou começar A dar uma limpada Para a gente conseguir Aumentar esse valor financeiro A gente tem 45 milhões Para transferência E 8 milhões Para salário Fechou? É isso aí Manos Esse episódio vai ficar por aqui Eu ia jogar o jogo do São Paulo Mas vai ficar com mais de meia hora De duração Eu não sei se vocês estão Curtindo os episódios longos Episódios curtos Essa massa acabou de começar Então eu estou meio perdido Comenta aí Você prefere episódio Com mais de meia hora Igual estava sendo os primeiros Ou esses aqui Um pouquinho mais curto Que eu fiz agora Comenta aí Entendeu? Para nós ficarmos na Na bala Esperto com vocês E para quem está reclamando Do Carletinho O Carletinho está voltando Calma Vai jogar copo o Carletinho Você acha que não vai abandonar o Carletinho? Carma Está chegando Hoje é tarde Se tudo der certo Sai o primeiro vídeo do Carletinho Na Copa do Mundo Nós estamos juntos Até o próximo episódio Valeu Comenta aí Sobre os carros Que nós vamos emprestar